Por maior que eu, muito maior que eu. As águas? As águas, se não me engano, são ali ao fundo à direita. Dá lá a ver. A água lá de casa está com um sabor esquisito. Devem andar a meter químicos ou a contaminar aquilo tudo com germes e bactérias. Mas não faz sentido eu ligar para a família do Ricardo só porque ele não está tendo o telemóvel. Não é possível ele estar sem bateria e sem rede sempre que eu quero falar com ele. Não é possível. Não, não é. Quer enganar-te, quer encontrolar-te. Carta-te! O que é que se passa? Não tem cuidado. Não vais perceber nada, mulher. Estúpida, estás a ouvir? Sai daí. As portas! As portas feijam. Calma, feijam as portas. Eu quero apagar-te. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Parem! Parem, parem! Não, 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 não. Olha aqui, olha as mãos no ar. Olha aqui, olha aqui. Diana e a Clara, por favor. Tenha calma, ninguém te vai fazer mal. As câmeras, diga-te. As câmeras apaguem as câmeras. Faz dinheiro, cámaras! Faz dinheiro, cámaras! Caras! Não! Diana! Não! Não, 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 eu, aclare. Não, 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 não. Diana, estamos todos todos amigos aqui. O amor maior que eu, muito maior que eu. Para a personagem interpretada pela Vitória Guerra, tem sido muito elogiada pela crítica, como já referimos, e este é um dos casos em que a ficção se aproxima bastante à realidade, que é do sexto o nosso objetivo também. Este continua a ser um tema difícil de abordar, e é por isso que temos que agradecer muito a presença, mais uma vez, dos nossos convidados. E agora vou passar às apresentações. Temos a Mafalda connosco, Mafalda Farelo, de 27 anos, que apresenta sintomas de esquizofrenia, aliás, começou a apresentar desde os 11 anos de idade. Ao lado da Mafalda está alguém de que eu tenho, já antecipadamente pela Mafalda também, naturalmente, mas as mães, as mães destes pacientes, as mães e os pais, as famílias, levam vidas muito difíceis, portanto, é a mãe de um doente esquizofrénico, a Rosa Monteiro, e contamos também com um médico-psiquiatra, para nos ajudar a explicar o que é que é isto. Nós falamos muito isto, é o André Ribeiro. Um aplauso para todos, para estarmos todos bem dispostos. Sei que a Mafalda está um bocadinho nervosa, e se calhar a Rosa também. Bom, Mafalda, já viu há uma vez esta novela? Na verdade não. Na verdade não, pronto, tudo bem. Mas, oh Mafalda, isto de sintomas de esquizofrenia, como é que os definiria? Como é que isto aparece na sua vida? Como é que define aquilo que a perturba? Isto é um bocadinho complicado de definir, porque no meu caso eu sofri um... Um episódio traumático. Um episódio traumático. E desde os 11, 12 anos, comecei a ver pessoas a sair das paredes, e houve vozes traumáticas que me mandavam fazer eram coisas e que eu não conseguia dizer que não. Não conseguia dizer que não. Tentou magoar-se a si própria, tentou magoar outros, tudo. Tentei magoar-me mais a mim própria que aos outros, mas aos outros, assim como à minha família e a todos, que nela, aos enfermeiros, aos médicos, aos psicólogos, feria, não é? Mentalmente. Verbalmente, não é? Verbalmente. E porque eu estava tão doente que eles viam que não conseguiam, entre aspas, fazer nada por mim, e dessa forma eu acho que eles também sofriam. Claro que sofriam, pois estão... Porque o vosso sofrimento, eu acho, deve ser evidente, não é? Aliás, esta patologia é uma coisa realmente muito... Nós usamos a palavra, não é? Ah, fulano de tal é esquizofénico. E achamos que estamos a definir, no fundo, uma alteração de comportamento, não é? Tanto se está num lado como se está no outro. Mas é outra coisa, não é? É muito mais complicado do que isso. E fez com que a Mafalda... Aliás, a Mafalda, eu estou gratíssima por estar hoje aqui. Ora essa? Ora essa é nada. Ora essa tem com a Mafalda. Quem não percebeu é muito simpática. Obrigada. Porque é muito difícil dizer isto. Eu conheço vários casos, alguns até próximos, e as pessoas têm muita dificuldade em assumir isto até para lá, num círculo de amigos mais a mais... Mas eu vou lhe dizer qual foi a minha sorte de ter chegado a nos gays. Tirando a casa de Elba, onde estou... Neste momento, não é? Neste momento, a viver. Como o apoio familiar que nunca deve ser recusado em situação alguma. A sua mãe... Porque a minha mãe e a minha família toda nunca me abandonaram. E se eu tive 500 internamentos em psiquiatria, eles não faltaram uma visita. E isso para mim é de louvar, porque eles fizeram por mim algo que nem eu própria conseguia fazer. Ai, um grande aplauso. Isto foi tão bem. E é tão difícil ir à psiquiatria. Tão difícil ir à psiquiatria. Há uma falda. Grande família. Grande família. Muito amor aí. E desde já... E desde já... Não estou a fazer publicidade, mas... Quero agradecer a duas pessoas... Aproveite já, diga. Que é a casa de Elba. Eu inventei assim uma frase para dizer aqui, e vou dizer já o que é. Eu quando cheguei à casa de Elba, dia 2 de outubro de 2016, eu encontrava-me a naufragar num barco só com tábuas. Não tinha bússola, não tinha mapa e não tinha remos. Neste momento, sinto-me num barco a motor, com entusiasmo para dar a volta ao mundo. Não, e alegra, e alegra. Sim, e depois era a área, que é um fórum socio-ocupacional, que tem não só o fórum para se passar o dia, como depois há pessoas que têm residência. Ou seja, dormem lá. E a mafraula reside lá. Não, eu resido no Alentejo. Na casa... Não, na casa não, no Alentejo. Desculpe. Na área. Eu ia lá durante o dia, durante 3 anos, e ia dormir na casa. Tem uma irmã gêmea. Felizmente. E uma mais velha. E uma irmã mais velha. Muito, muito amor, e a sua irmã não apresenta nunca sinais desta patologia. Não, e a minha irmã gêmea tem curso de psicologia social da saúde. E já trabalhou com pessoas com doença mental, e ajuda-me em tudo o que pode e não pode. E neste momento está a tirar também... Fica a triar. Vamos dar-lhe um bocadinho de descanso agora. Deixe-me dar aqui um bocadinho de descanso. Vamos lá, Rosa, Rosa. Estou a vê-la olhar para a Pama Falda, e estou a vê-la entre um suspiro profundo, não é? Porque o seu filho tem que idade? O meu filho tem 43 anos. Portanto, nós atravessámos uma geração muito mais complicada. Claro. Não se falava disto todo? Não, era tabu. Era um estigma muito violento. Inclusive, o meu marido, na altura, não queria que eu dissesse, que eu falasse. Portanto, ele tem 43, ele começou a causar distúrbios com 16 anos. Acho que é a idade mais ou menos que... Eu fiz uma formação, ou melhor, um congresso, e foi dito que se revelava dos 19 aos 32. E aos 16 anos, Rosa, as pessoas, quando têm estes sintomas, muitas vezes são confundidos com atos de rebeldia ou mimos? Foi muito difícil chegar lá. Demorou anos, anos. Foi uma luta tremenda. A Rosa chegou a pensar que ele consumia drogas... Portanto, nós não tirámos fora de hipótese a droga. O álcool, o álcool foi verdade, mas fez antes de tratar da esquizofrenia, tratámos do álcool, portanto, uma série de fatores que... E o que é que ele fazia exatamente a terminar a altura? Tornou-se aprecivo? Primeiro, era violento na expressão. Verbalmente? Verbalmente. Depois, não parava em lado nenhum, tomava o aquinetão, mas nada fazia. Não parava em qualquer sala, não conseguia estudar, porque uma mãe insistiu sempre que qualquer mãe gostaria que o filho tirasse um curso. mas foi tudo em vão. E ele... Depois, no ano 98, fez tratamento de alcoolismo e a partir daí foi um desenrolar até eu encontrar o meu porto-abrigo até hoje. Mas antes disso, quando é que a Rosa, por causa das mães lá em casa ou de alguém lá em casa, começou a perceber que o comportamento do seu filho não era normal? O comportamento do meu filho não era normal na expressão... Mas mais cedo que os 16 ou não? Até os 16 foi mais... Até os 16 foi mais ou menos normal. Depois começou a tentar o suicídio, chamava-me, eu morava num apartamento na época, chamava-me para eu ver no céu, ele via, tinha imagens geralmente religiosas, geralmente religiosas, que ainda hoje ele tem a Bíblia dele, eu não posso lhe tocar, tenho que estar na posição que ele quer e eu respeito. Catástrofes, ele vai viver... Uma sensação de perseguição constante, não é? É, sempre, sempre. Oh Rosa, para uma mãe é muito complicado. Foi, muito complicado. É muito complicado para a família toda. Nós temos uma idealização dos filhos, não é? Os filhos... Tenho um outro filho que, enquanto esteve connosco, ajudou-me muito, porque nós, com medo da droga, que foi uma experiência que lhe deram a provar, alguém lhe deu a provar, e aí é que desencadeou, que aí é que chegámos mesmo à conclusão com as reações que era mesmo esquizofrenia. Ah, portanto, ou consumiu qualquer coisa que... Uma vez, ainda esta semana. A Mafalda não teve nada desta experiência, exatamente teve. De drogas e álcool, felizmente, não. Mas conhece estes processos todos, não é? E tem amigos meus que, através da droga, ficaram assim. Aliás, dizem, senhor doutor, que ainda não é psiquiatra, mas vai para a especialidade, está na formação, não é? Portanto, neste momento, está em psiquiatria num grande hospital de Lisboa, de resto, muito referenciado na área da adolescência e da infância, não é? E que está, obviamente, a falar do hospital da Estefania. Neste momento estou a passar lá, mas, de facto, o meu local de formação é no hospital distrital de Santarém. Santarém, bom. O que é isto da esquizofrenia? Já foi bem explicado aqui? Ou o que é que nós podemos alertar lá para casa, para o daquilo que as pessoas... Porque eu já ouvi tantas histórias, e a Rosa tem razão, no passado... Século XIX, XX... Eram loucos, era um estigma, era um problema, mete-o no quarto, se vem visitas, se vai... Era uma coisa... O meu filho, desculpe, teve uma experiência muito, muito grave. Foi o internamento no Conde Ferreira. Que hoje não quer que eu fale no Conde Ferreira. Porque, antigamente, eles drogavam-nos, que era uma maneira deles... Ficarem passivos. Ficarem passivos, sim. E até que um dia cheguei lá, ele estava completamente intoxicado. Se não fosse eu e uma irmã minha, o meu filho tinha morrido. Doutor, o que é isto da esquizofrenia? O que é que as pessoas devem estar, então? Doutor André, o que é que as pessoas devem estar? Há alertas lá em casa para qualquer coisa que... Sim, sim. Antes de mais, obrigado pelo convite para vir aqui falar de esquizofrenia e reduzir um bocadinho os mitos e os preconceitos associados a esta doença. É, de facto, uma doença com manifestações muito heterogéneas e trata-se de uma doença mental, crónica, que por vezes pode ser grave e incapacitante. O facto de ser uma doença crónica não significa que a doença não seja tratável. Os avanços da medicina atualmente permitem e permitiram o surgimento de terapêuticas cada vez mais eficazes e as pessoas que tiverem certos cuidados durante a sua vida podem levar uma vida normal. É, portanto, passar esta mensagem que não são pessoas incapacitadas e que não podem levar uma vida habitual como qualquer outra pessoa na população em geral. Isso também tem um bocadinho a ver com o grau da doença, não é? O grau da doença, com o tempo em que a doença, o quão precoce a doença é diagnosticada e introduz-se o tratamento e começa-se um tratamento conjunto, não só focado na medicação, mas também em intervenções psicossociais. Que é o caso da Mafalda, que está com o reto também. E, portanto, passa muito por isto. Não é como antigamente, se calhar, que procurávamos só reduzir os sintomas. Hoje em dia falamos em reabilitação psiquiátrica. Falamos em tentar integrar socialmente e recuperar funcionalmente estas pessoas que sofrem desta doença. Ó, doutor, mas para isso eu tenho que saber muito cedo, ou o mais cedo possível, quando é que um familiar meu está com sintomas de esquizofrenia. E quando é que eu me dou conta disso? Pronto. Surgem, normalmente, os sintomas surgem por volta da faixa etária dos 15 aos 25 anos. Tal não significa que, noutras situações menos frequentes, não possa surgir antes ou depois desta faixa etária. Mais nos rapazes, não é? Mais nos rapazes. Mais nos rapazes tendem a ocorrer os casos mais graves. O que se tem visto é que, de facto, existe uma distribuição homogénea entre ambos os géneros. Está bem? Não se sabe explicar muito bem porquê. Mas, olha, e esta ideia, que não é a primeira vez que eu ouço, que a Rosa aqui colocou, que é, há drogas, ou estupefacentes, digamos assim, que potenciam, desencadeiam o processo. Desencadeiam. Exatamente. E que, por exemplo, no caso, agora, tornou-se de alguma forma, não direi banal, mas está um bocadinho mais socialmente aceito, por exemplo, o consumo de canábis e de coisas do género, e diz-se que isso, eventualmente, pode ser, me dizem que o tal trigger, não é? O tal botão para... É verdade ou não? É verdade. A esquizofrenia não tem uma causa única conhecida. Em certa medida, a etiologia é desconhecida, mas sabe-se que é multifatorial. Como noutras doenças crónicas, existe um conjunto de fatores de risco que sabe que, quando associados, aumenta a probabilidade de desenvolver a doença. Entre eles, entre os fatores já identificados, temos fatores genéticos e de editariedade. Sabemos que em familiares próximos já sofrem da doença, é mais provável, mas não é obrigatório que venha a sofrer também da doença, como temos aqui o caso de uma falda que tem uma irmã gêmea saudável, mas com problemáticas psiquiátricas que me levaram-me 16 anos de grande sofrimento e muita luta. Tenho a certeza que sim, meu padre. Aliás, eu estou encantada a ouvi-la, porque para já foi muito difícil arranjar a alguém que tivesse passado este processo e quisesse falar aqui. Eu aceitava. E portanto, acho que até os outros dois convidados estão a olhar para si encantados também. Eu aceitei, porque realmente não há nada a esconder. Se tive uma doença mental, se tenho uma doença mental, se vou viver com uma doença mental, não há nada a esconder. Completamente, é verdade. Porque não pode haver estigma. Claro que não, mas foi objeto, foi estigmatizada a Mafalda. Trataram-na mal, na escola... Eu já sofri de bullying, eu já sofri discriminação em hospitais, onde estava internada. Pois, ao ler a sua história, a Mafalda ia ao hospital e nem eles sabiam como lidar com a situação. Não, tanto que em hospitais, não vou dizer o nome, mas houve hospitais em que eu ficava agressiva comigo própria, aleijava-me a mim própria e derrubava coisas. E quando ia pedir ajuda, assim, não ajudava-me porque o meu problema era a falta de educação. E eu nas escolas sofria bullying. Eu estudava e havia professores que não faziam bullying, era uma escola para pessoas que tinham problemas mentais e os próprios professores me tiravam, davam-me... como é que vou te explicar? Não gozavam comigo, mas não queriam... Não valorizavam, não acreditavam. Não acreditavam, não valorizavam. Não era capaz e não era, e não era, e não era. Tanto que agora na Casa Alba estou a conseguir, eu tive várias tentativas de suicídio, eu tive duas tentativas de suicídio muito graves e se eu estou viva é por uma razão e eu vou voltar a dizer, nada acontece por acaso. E se eu neste momento estou como estou, eu só creio em ajudar todos os que neste momento estão a ouvir para não abandonarem famílias, amigos, conhecidos, desconhecidos, seja o que for, a doença é uma doença, como os diabetes. E é mais uma coisa que eu queria dizer que é, o meu maior sonho neste momento... Qual é a minha falta? É acabar o 12º ano, porque eu realmente devido à doença não consegui acabar e era depois de acabar o 12º ano, se conseguisse acabar ou começar a trabalhar, era arranjar um emprego, porque eu acho que as pessoas com doença mental são tão válidas como as outras, mas chamo-me que importo este parte devido à discaminação, ah, são malucos, não podem trabalhar. Olha, Mafalda, as suas palavras. Mais um aplauso para a Mafalda. A Mafalda quase dá para levar a uma convenção. Sente-se capaz de trabalhar, ou seja, não tem períodos em que fica mais... Agora está tudo estabilizado e, portanto, não tem surtos de coisa nenhuma, nada... Vou ser sincera, surtos não tenho, mas antes de ir de férias, que agora fui de férias duas planas com a minha família, antes de ir de férias na casa de Alba, eu ia até o portão e vinha a andar a pé. E eu, quando estava a vir para baixo ou quando estava a ir para cima, se fosse demais de noite, visto que eu tenho assim um bocadinho de medo da noite, eu sentia que era aprescida, ouvia passos. Mas orava para trás e mentalizava-me, não uma falda, também está a vir passos, é o barulho das ervas. E relaxava quando chegava à casa, ou falava com os técnicos, ou falava com algum colega e conseguia... É esse tipo de coisa de esquina pode acontecer. No caso, o seu filho, como é que ele está agora? E eu até estou feliz pelo testemunho dela. E tenho pena que o meu filho sofreu tanto, e nós sofremos tanto. E eu digo que foi a medicina que não soube na época acompanhar. Porque ela deve estar tão bem compensada. Por exemplo, o meu filho não leva uma vida 100% normal, porque não sabe gerir dinheiro, vai para uma associação todos os dias, mas se o trajeto for alterado, ele já não consegue, mas é que eu lhe digo a ele, em relação à medicação que eu estava a querer referir, a doença dele está mais acentuada porque não foi diagnosticada a tempo. E ela teve a sorte da medicação ser mais atual e a compensação ser mais fácil. Rosa, como é que vê o futuro dele? Nós vamos ter a Mafalda, se quiser, se correr bem, 12º, a trabalhar, a ajudar os outros... Com a carta de condição. Com a carta de condição? É possível? Não é possível, não é só possível como vai ser possível para breve. É possível, não tem problema nenhum. Se fosse só um mês atrás ou há dois, eu dizia que não, porque a minha cabeça mal eu dizia que ele ia tirar a carta era, vais contra o primeiro muro que está a aparecer à frente. E agora eu penso, tirar a carta de condição, vou daqui a ir para a França. Mais uma vez, o importante é ter atenção aos efeitos secundários da medicação, alguma medicação que de facto causa alguma sedação e semelhança. Se todas as tomas dessas terapêuticas forem ajustadas, pode levar uma vida perfeitamente com a minha vida. Rosa, como fui, já não vai a tempo. Não vai porque não tem a capacidade de concentração, não conseguiu ir além do oitavo ano, mas através de formações profissionais e os médicos dizem mesmo que ele não tem capacidade para tirar a carta. Ainda vivem em sobressalto? Vivemos e angustiada, porque eu tenho um outro filho, mas tenho a vida dele. E a nossa angústia é o amanhã. Eu tenho 65, o meu marido tem 75. Ele tem 43. E depois quem fica com ele? Vai ficar aí à deriva? Porque não temos casas. A associação não tem residências porque não há fundos. A associação só tem utentes que vão lá diariamente. E que é um grande apoio, que nos dão também apoio familiar, em casal e individual. Mas o futuro adivinha-se muito amargo. E o dia-a-dia, como é que é? O dia-a-dia, agora, por exemplo... É uma interrogação todos os dias? Todos os dias. Por exemplo, hoje, esta noite, não dormiu o suficiente, mas eu sei como ele esteve todo o mês deitado a dormir, porque a associação tem as justas férias, não é? Embora já me ligaram para ele ir, porque há umas atividades lúdicas, e ele... Não, mãe, eu não vou. Eu só vou no dia 11. Ele decretou 11... Não sei porquê. É só no dia 11 é que eu vou. São padrões mentais, não é? São muito rigidificados, muitas vezes. E, portanto, eu tenho que pagar dois passos e vou tirar os passos para ele ir só depois do dia 11. A Rosa tem aqueles receios que é que ele desapareça, que ele se perca... Agora não. Agora já não. Agora tive. Porque adquirimos uma confiança de parte a parte. Eu já consegui com que ele, quando sente algo estranho, eu combinei com ele. Tu tens coragem de me dizer se ouve os vozes? E eu estou bem pelas músicas. Eu estou bem de teto. Porque se eu ouvir o... O de Dors, o de Dors, o Elvis, muito ali consecutivo... É porque ele está a ficar descompensado ou está triste. E eu aí, sim, aí interrogo. Não queres mudar de música. E o que é que se passa é que não se passa. Nunca foi agressivo consigo? Foi. Uma vez, porque eu esta semana falei muito com ele para ter nos limites do que deveria falar ou não. E falei-lhe nisso. Tu recordas-te uma vez na cozinha com uma faca? Eu disse-lhe, oh mãe, mas eu não me lembro. E eu disse, não é por acaso que eu escondi as facas? Tu vês aí alguma faca à deriva? E ele, não, não vejo. Pois foi a partir daí. E ele disse que não se recorda. Porque... Faz sentido, não é? Faz. A medicação. Um dos mitos associados à esquizofrenia é que os doentes, as pessoas que sofrem desta doença, são perigosos. Isto não é verdade para todos os doentes. Mas há, de facto, a generalidade não é perigosa e muitas vezes quando se tornam agressivos, tornam-se porque estão tensos, porque estão descompensados e tornam-se hostis nesta sequência de se quererem defender porque se sentem ameaçados por algo que muitas vezes são coisas na sua cabeça. Eu agora não tenho medo dele, porque eu sei que ele toma os medicamentos. É isso que eu queria dizer, mas é mesmo muito rápido, porque às vezes, em casos deste porque conheço um, sentem-se tão bem a determinado momento que abdicam de tomar a medicação. Passam por essas fases. E é muito perigoso. Eu, desde que estou na casa de Alba, eu cheio para lá com 23 compramentos por dia e neste momento tomo 9. E 3 deles é para sequedras que me aconteceram de duas tendências de suicídio. Exatamente. A manutenção do tratamento é essencial. Alba, adorámos, mas adorámos conhecê-la. É uma menina fantástica. Muito obrigada. Foi aqui um testemunho de máxima importância. Animou ali os olhinhos da Rosa. E Rosa, a minha simpatia... Mas não resolve os problemas de hoje. Eu queria que os senhores ministros, que já fomos lá fazer um... Porque quando eles tiverem alguém doente da família deles, eles mexem-se. Porque falam dos sigmas, mas eles são os maiores a estigmatizar. É. É isso. Um grande aplauso para os três. Muito obrigada. Fantásticos. Muito obrigada. Muito obrigada.